1,5 Parabéns Parabéns Vou acabar com a sua felicidade rapidinho Com o tema do vídeo de hoje Ah não, você tá zoando, né Parabéns, amor Você vai pedir de mim? Vai, Guilherme Mas vai aí debaixo, mãe Não, por favor Tá linda Eu não gosto de uma lachinha 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 Tá bom, vamos rolar a gente. Só que eu não achei esse tom. Gente, o mais legal. Eu achei que eu tô achando mais engraçado. Se é isso ou se é o fato de só eu tô rindo. Tá rindo. Não é tão engraçado. Eu não tô rindo. Por que você tá rindo então? Por que você tá rindo então? Eu vou te matar. Não, neném. Eita, nossa. Vai ter troco. Nem tô fazendo. Nesse momento vocês estão vendo que eu tô aqui, né? Ó, bem perto. Não tem necessidade nenhuma. Eu tenho uma pizza, eu tenho uma pizza. Eu tenho uma pizza. Entendido que é uma pizza, gente. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou pegar isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É nada. É uma serinha bem de leve, assim. Que é fria. E aí eu tenho que dar uma aquecida nela, assim, ó. Porque o Matheus, ele tem uma coisa chamada cravo nesse nariz aqui. Eu tenho nariz também, se você quiser não arrancar ele. Não vai arrancar. Não vai arrancar. Você arranca meu nariz, sim. Arrancar o seu nariz, eu não vou fazer isso. Você arranca. Fica até com dificuldade para respirar. Gente, ele ama. É realmente algo que, assim, ele me pede, assim, tipo, nossa, agora pelo amor de Deus, faz isso, por favor, porque eu tô sentindo falta. E como hoje ele implorou muito, eu falei, bom, então vamos fazer um vídeo pro YouTube, né? Gente, é sério, eu sou alucinada por essas coisas. Eu tava com muita saudade dela quase arrancar meu nariz fora, sabe? Sério, é uma dor, assim, que é maravilhosa. Não sei se tem que experimentar isso. Eu acho justo eu fazer em você. Você tá desvirtuando o foco do vídeo, já. É, deixa aí. O povo vai rimar isso. Eu fazendo em você. Então tá bom. A gente faz em você primeiro e aí finaliza comigo, pode ser? Não, a gente começa com você e finaliza comigo. Não, você não vai estar me enrolando, não. Não, 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 não. Você que vai estar me enrolando, psicologia reversa aí que você tá fazendo, vai e eu começo. Daí que eu vou esquentar esse negócio. Eu nem terminei de explicar, deixa eu terminar de explicar. E assim, gente, o nariz dele é cheio de cravinho e aí eu nunca consegui tirar com os produtos de skincare, porque é tudo pôs e não funciona. Aí eu pensei, por que não pegar uma cera e passar aqui, ó, pra dar aquela levantada e a gente vem com a pinça e vai arrancando um por um. E deu certo, gente. Saiu assim, tipo, 70%, só que 30% ainda tá aí, então a gente vai terminar de tirar. 30% não, vai, 40%. Tem que tirar o seu negócio aqui também. Você vai deixar uma falha na minha sobrancelha, depois eu não vou conseguir arrumar. Eu faço sua sobrancelha, mas eu vou fazer com o piso. Não, não, mas você tem que fazer. Sério? Não tem não? Deixa eu ver. Já dá pra fazer? Ai, tô rindo. Gente, primeiro, então, a gente vai humilhar a área com esse umidecinho. Humilhar. Humilhar. Vai ficar de ferramenta aí pra vocês. E de lado? E agora, gente? Eu dormi um pouco. Calma, eu não sei se eu saí não. Nossa, a coisa tá uma coisa mais diagonal. Ué, filma em cima. Ai, esse filme tá... Olha, gente, eu tava aqui no meu canto, deitada aqui no sofá, fazendo outras coisas que estou resolvendo. Ela simplesmente falou, liga aí a câmera pra filmar um vídeo. E aí, assim, eu tô toda torta, toda sem clima. Eu queria estar assim, sem clima, filmando. E com fome, perguntando há 20 anos o que que é pra pedir de almoço. Eu já falei. Você já falou, mas Alina... Gente, eu quero comer, entendeu? Mas não, estamos aqui, né, arrancando um... Laura, olha pra mim. Posso pedir o que o Mateus quer? O que que ele quer? Frango. Um gato peri. Tem frango com gato peri em cima. Lembra que a gente pôr naquele dia? É uma bomba. Tinha um queijo por cima. Não me lembro, gente. Não me lembro. Bom, é frango com queijo. Acabei de me lembrar de uma coisa. O que? É dois, não sei, um pra mim. Não, é um pra cada lado, não é disso. Não, mas eu quero fazer em você. Deixa eu ver. O que que você acabou de me lembrar de uma coisa? Dobre também? Dobrar. Eu tenho que dobrar no meio. Fala, mãe. Boa, cabineira. A gente vai esticar a área. Olha aqui. E a gente vai colar. Ai, não quero mais. Não quero. Ai, já colou. Já. Não quero. Não quero. Não, mas... Ai, vai logo. Ai, já tá doendo. Eu fico tendo. Eu fico tendo. Eu não sei se você já vai puxar. Tem que esperar. Não sei. Cadê aquela limpeza de pele que tu fez? Sai? Isso daí não saiu. Saiu comigo. Eu puxo. Deixa eu puxar. Não. Não, mãe. Por favor. Não. 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 Puxa o meu, tá? Você puxa o meu. Sim. É justo. Matheus, para. Olha como ela é. Me distraindo. Matheus, você tá descolando o negócio? Calma, neném. Calma. Calma. Quietinho. Meu, dá muita agonia. Vocês não tem ideia. Credo. Não sei. Calma. Eu tô terminando de colar que tu descolou. Ai, não cola que eu tô num com esse negócio? Aff. Olha, olha que lindo. incrível. Ele tá chegando no drama dele. Eu quero ver quando colocar esse negócio no seu lado. Tá bom. Tá bom. A gente vai ver. Ah! Calma. No 3, tá? No 3. Tá, então deixa eu recolar. É, mas eu vou puxar. Eu juro que eu não vou puxar. Nossa, olha. A cara deles desconfiado. Pronto? Pode? Não era pra você fazer um rolinho, no caso. Vai! O meu nem tem, então pode ser no meio. Chit, 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 chit. Fazio, fazio. Fazio, fazio. Fazio, neném. Fazio. Deixa eu pular. 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 Pulou bem? Não? Colou. Ah! Ah! Teve arrancado aqui de cima ou de baixo? Mãe, acorda. Eu dormi de novo. Não, pera, pera. Aí o... Ah! Ó. 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 Não é justo. Você viu o que é sonhante? Ó, no 3, hein? No 3, hein? No 3, hein? Eu não tô com a mão aí. 2. Eu não tô com a mão aí. 1. Tá bom, menina. Ah! Ah! Fala, já. 2. Ah! 3, 2, 1. Arrancou? Arrancou? Como diz ele? Ó. Tô lendo. Tô lendo. Tô lendo. Tô lendo. Tô lendo. Vou chorar. Tô lendo. Mas sério, é agoniante. É muito agoniante. Não é agoniante. Não é agoniante. Não é agoniante. Tô lendo agora. Gente, esse foi o lixo de vídeo. Se vocês gostaram da tour, a gente volta pra tirar o bigode dele. No canal vídeo. Não. Tô lendo. 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 Gente, ele é muito fofo. Ó. Que isso, gente? Tô lendo. Tô lendo. Tô lendo. Gente, era só encenação. O Matheus nem... Não é nada. Nem sente dor. Jesus. Ele é forte porque ele é um miranha. Tô lendo. Desculpa. Não pararam o vídeo. Eu vou deletar. Não, deixa eu te contar uma coisa. Você não é um miranha. Tá bom? Você é o Matheus e o Alvino. Sou o Peter Park. Não tem ninguém falar o nome do cara, gente. Você sabe? Eu sou o Peter Park. Parker. 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 Não quer acreditar? Não acredite. Tá bom? Quem tá perdendo é você. Tá. Ele vai finalizar o vídeo jogando uma teia pra desligar a câmera. Vamos ver se tá certo. Se você for o Peter Parker, você vai conseguir. Tô esperando a teia finalizar o... Desligar a câmera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.